Shalom Aleiri, Anir, Rudassi, sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, aqui Neshur, e hoje nós vamos falar sobre a verdade e a mentira. Desejo a todos um excelente Shabbat Shalom, que nesse Shabbat possamos buscar a presença de Rakadosh Barohu, que ele venha crescer em nós, que nós viemos diminuir, que possamos aprender, que possamos meditar, e que possamos cada vez mais nos desligarmos do que é terreno e nos ligarmos no que é espiritual. Mas o Shabbat é dia de alegria, dia de felicidade, então quero desejar que nesse Shabbat, que o anjo do Shabbat esteja contigo na sua casa. E você que me ouve, você que trabalha, ou você que vai ter que trabalhar, mas tem aquele desejo de guardar o Shabbat, não pare de orar, mantenha suas orações, acredite, busque, peça, pois o Pai vai te honrar. Ele vê aqueles que querem, e aqueles que querem fazer te chuvar, aqueles que querem se arrepender, aqueles que querem voltar para o eterno, aqueles que querem guardar os seus mandamentos sagrados. Tenha certeza, o Pai não vai abandonar, o Pai vai fazer um milagre na sua vida. Seja você um irmão, seja você uma irmã, seja você um Ahri ou uma Hayut, então acredite, o Pai, ele é maravilhoso. E ele vai fazer um milagre na sua vida. Esse vídeo vai ser um vídeo curto, a gente vai falar nesse vídeo especificamente sobre a mentira. Existe um ditado popular, que a mentira tem perna curta, e hoje a gente vai ver isso. Já a verdade, ela é uma base, ela é firme. A verdade é difícil de ser derrubada, porque a verdade não é derrubada. Você pode maquiar, você pode esconder ela, mas um dia ela aparece. A mentira, ela cai por terra, a mentira, ela fica esquecida, a mentira, ela é abandonada. Mas a verdade, ela pode até ficar escondida. Ela pode até se perder. Mas ela aparece. O que é verdade, vem à tona. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 10, 20 ou 100 anos, ela vai aparecer. Porque é dito no nosso livro sagrado, o Tanar, não há nada em oculto, que não venha a ser revelado. O que eu quero dizer para vocês, quando eu digo a importância de estudar o idioma sagrado, o hebraico, o Ivrit. Devemos aprender o Ivrit, o hebraico. Quando você descobre a magia do idioma hebraico, todo o seu significado, todo o seu conteúdo, toda a sua grandiosidade, você fica assim, perplexo de como é maravilhoso, de como é fantástico. Vou trazer um vídeo para vocês em breve, mostrando palavras que são simples, mas elas têm por trás delas algo tão grandioso que você não imagina. Como a palavra fé, como a palavra amém, como a palavra... São muitas palavras, que são simples no português, mas no hebraico, a palavra pai, são assim, que é abana, são palavras fantásticas. E vocês não têm ideia o que tem por trás delas no hebraico, é algo fantástico. Mas existe um... vamos voltar para o vídeo. Existe um ditado popular que diz assim. A mentira tem perna curta. Eu vou mostrar para vocês, vai aparecer para vocês aqui agora, como se escreve a palavra mentira em hebraico, tá bom? Vocês vão ver aí, sheker, a palavra em hebraico, sheker, é como se fala e é como se escreve mentira em hebraico. Vocês vão ver aí, eu vou deixar para vocês aí, reparem que ela tem uma perninha no meio. O sheker, a palavra do meio dela, tem uma perninha, que é o kuf. Ela tem uma perninha, uma única perna. Então, como ela tem uma única perna, eu vou usar aqui meu óculos como base para vocês. Está aqui, como se fosse uma perna, uma base. Quando você tem uma única base, ela tomba para cá ou para cá. Então, a mentira, ela tem uma perna curta, ela tem uma única perna. E ela pode tender para cá ou para cá. Ou seja, a mentira, ela não tem base. Ela não tem equilíbrio. Ela tende para um lado, ela tende para o outro. Então, a mentira, ela não tem base, ela não se sustenta, ela cai fácil. Qualquer vento que der, a mentira vai cair. Porque a mentira é falsa. A mentira não tem verdade nela. Então, por qualquer vento, ela cai. Qualquer coisa, ela vai sumir. Ela vai apagar a história. Mas a verdade, não. Eu vou deixar do lado de cá, para vocês agora, como é que escreve a palavra verdade em hebraico. E a palavra em hebraico verdade, ela é emet. E a palavra hebraico, que é emet, ela é formada pelo um alef, emet. Um alef, um men e um tet. A tet, acho que é tet mesmo. Se eu estiver falando a pronúncia errada, me perdoem, não estou vendo ela aqui. Para vocês aí está parecendo, mas para mim não está. Mas vocês vão ver que ela tem duas pernas. O alef tem duas pernas. O men, ele tem uma perna, mas ele é uma perna longa. Ele tem uma base forte, tem uma boa base. Então, ele está firme, está fixado. E a gente tem do outro lado o Tav. É Tav, verdade. O Tav. Então, o Tav também tem duas pernas. Então, nós temos o alef com duas pernas. O Tav com duas pernas. São quatro pernas. Mas o men no meio, com uma base muito forte. Então, a verdade, ela está fixada. Ela não tende, ela tem equilíbrio. Ela não cai nem para um lado, nem para o outro. A verdade, que está aqui, agora eu acho que deu para vocês verem. A verdade, ela está fixada. A verdade não cai. A verdade não tende para um lado, nem para o outro. A verdade é única. Ela é estável, ela tem equilíbrio. Enquanto a mentira, que vocês viram aí, Shekker, ela tem uma única perna. Então, ela fica bamba. A mentira, ela balança. Ela tomba para lá, toma para cá. Toma para cá, toma para lá. Já a verdade, não. A verdade é fixa. A verdade, ela tem suas bases fortes. Ela é como uma rocha. Ela não cai nem para lá, nem para cá. Ela é única e ela é firme. Mas, temos outra coisa interessante para nos aprendermos aqui, dentro do hebraico e dentro da palavra mentira e da palavra verdade. Observamos aí que a palavra verdade, para quem não conhece o hebraico, quem conhece já deve ter matado a charada. Quem não conhece, a gente vai, vamos ver juntos agora. A palavra verdade, olha que interessante. Ela contém a primeira letra do hebraico, que é a letra Aleph, do Aleph Beit, que é o alfabeto hebraico. A primeira palavra é o Aleph. Então, começamos pela primeira palavra, o Aleph. Temos a letra Men, que está no meio do hebraico. Então, nós temos a primeira e o meio. E a última palavra, o Tav, ele está na última. Então, é a última palavra. Então, nós temos a primeira palavra do alfabeto, uma palavra que está no meio do alfabeto, uma palavra que está no final do alfabeto. Ou seja, a verdade está no princípio, no meio e no fim. A verdade está em tudo. Ela tem um equilíbrio, ela está no meio, no início e no fim. Porém, ainda temos algo a mais a compreender nisso. A verdade que nos mostra que nós devemos buscar. Pois ela está aí, no princípio, no meio e no fim. Mas se você não buscar a verdade, você não vai encontrá-la. Porque você tem que buscar, você tem que estudar, tem que querer, tem que procurar. Senão, você vai cair na mentira. E a mentira vai tender para lá e para cá. Você vai ficar preso para lá e para cá. Você vai ficar balançando aqui. Meias verdades aqui, meias verdades ali. Porque meias verdades não existem. A verdade é única, ela é absoluta. Ela é firme como uma rocha. Já a mentira, não. Ela não tem base. Ela não se sustenta. A mentira tem uma perna curta, uma única perninha. Então, ela tende para lá e para cá. A verdade, ela está firme. Mas a verdade está no meio, no início e no fim. Mas, ao mesmo tempo, ela está distante. Ela está longe. Você tem que buscá-la. Se você não buscar a verdade, você não vai encontrá-la. Então, se você quer a verdade, você vai ter que buscar. E o que é buscar a verdade? Estamos falando de assuntos religiosos. Você vai ter que ler as Escrituras. Você vai ter que se dedicar. Você vai ter que procurar bons conteúdos. filtrar os vídeos que você assiste, as matérias que você lê. Senão, você vai cair em enganos. Você vai cair, por exemplo, em enganos de Binei Noa. Porque eu não tenho nada contra os Binei Noa. Porque eu sou um Binei Noa. Você que me escuta é um Binei Noa. Sim, os rabinos ortodoxos também são Binei Noa. Pela essência, todo mundo é Binei Noa. Porque o mundo inteiro é filho de Noa. Depois que a Hakedoshibaru Hu destruiu o mundo com o dilúvio, só sobrou Noa e sua família. Então, todo mundo é descendente de Noa. Todos nós somos Binei Noa. Mas essa aliança que foi feita com Noa, foram feitas outras alianças depois. Se você crê no Deus de Abraão, Isaac, Jacob, Avraham, Isaac e Jacob, você não tem que guardar sete mandamentos. Você tem que guardar os dez. São para todos. Se o Deus da Bíblia é o seu, você tem que guardar todos. Se o Deus da Bíblia é o seu, você tem que buscar a verdade. Você vai ter que encontrar que Deus não é homem. Que Deus não volta atrás. Que quando ele diz que algo é perpétuo, é perpétuo. Se ele diz que o sacerdócio é levítico, é levítico. Se ele diz que a carne de porco é imprópria, comer ela é imprópria. Se ele diz que ninguém é igual a ele, ninguém é igual a ele. E não pode ser comparado. Se ele diz que nem o céu nem a terra pode contê-lo, quem dirá um corpo humano. Então, o Eterno, ele não é um homem. Ele não é uma mulher. Ele não é um anjo. Ele é tudo. Porque tudo subsiste nele. Tudo que existe, existe nele. Nele todas as coisas subsistem. Shema Israel Adonai Elohein Adonai Erhad. O Israel Adonai, nosso Deus, é um. Mas quando diz um ali, não quer dizer que ele é uma pessoa. Quer dizer que ele é um todo. Uma unidade inteira. Tudo é ele. Mas não confundam, pelo amor de Deus. Não confundam que ele é três. Que ele é dois. Que ele é milhares. Ele é uma unidade inteira. Tudo subsiste nele. Mas ele não é três. Ele não é divisível. Ele é o inteiro. Ele é tudo. Nada pode conter a glória de Herakadosh Baruhu. Nem o corpo humano, nem os céus, nem a terra. Porque tudo subsiste nele. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, deixa um like. Curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal para que venha receber novos vídeos. Marca o sininho para que você seja notificado que eu vou postar vídeos novos. Se você não viu o nosso vídeo passado, veja lá as duas casas de Israel. A terça-feira agora vai a segunda parte. A casa de Israel ao tabernáculo de Davi. Que ficou muito legal. Acho que vocês vão gostar. Então, se inscreva no canal. Deixa seu like. Curte, comenta, compartilha. E para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E seja você como Emmet. Como a verdade. Que não treme, que não cai, que não balança. Não seja como a mentira, que ela tem uma perna curta. Que num simples vento, ela tombe e cai. Seja verdade. Seja firme como a rocha. Shalom a todos. Que o Ruach HaKadosh te abençoe. Shalom, shalom. Leridraot.